Nós observamos que as pacientes que chegavam ao instituto com indicação de se fazer uma quimioterapia antes da cirurgia, ou seja, uma quimioterapia com intenção de reduzir o tumor para poder fazer a cirurgia, poder ter uma cirurgia não tão agressiva ou uma cirurgia mais conservadora, foi observado que em torno de 6% das pacientes já apresentavam linfedema antes de se fazer a quimioterapia. Esse outro estudo, eles observaram nos pacientes com câncer avançado que entre todos os sintomas que podemos observar segundo esse gráfico, entre dor, constipação, dispineia, a gente observa que o edema foi visto em 41% dos pacientes. E nesse estudo foi visto que em relação a todos os tipos de edema, 46% dos pacientes numa fase avançada do tumor apresentavam um edema misto, 27% apresentavam linfedema e 16% apresentavam um edema não linfático. E aí a gente se pergunta qual o impacto do linfedema para o paciente que está numa fase avançada do tumor ou que descobre o tumor já por estar apresentando um linfedema. Não sabia que existia um tumor e aí de repente já está com esse linfedema e vai ter a consequência de que não existe uma possibilidade de cura para essa doença. Então ele tem uma maior sensação de dependência e uma queda então na sua qualidade de vida. E para o cuidador, aquela pessoa que está ao lado desse paciente, o que acontece? Acontece um aumento grande da sobrecarga para os cuidadores. Então como o paciente fica dependente desse cuidador, isso impacta também na qualidade de vida de quem está ao lado do paciente. Então como o paciente fica dependendo do paciente que está ao lado do paciente.